Lufer mandou aqui, ó, já tomou o tiro então até o Braguinha falou aí que eu tenho uma situação tiro eu tomei bastante, né, mas que acertou foram alguns eu fui baleado uma vez, eu tava de folga eu passei num tô até pegando uma foto aqui pra mostrar pra você o tiro que eu tomei eu tava aqui no Tatuapé eu passei na ONG dos polícias aqui, o cara falou ô chefe, tá de boa, troca o cheque lá pra mim eu fui lá no Bradesco, da Silva Romero e troquei, era 7.500 reais aí eu fui, troquei, eu tô vindo com a motinha eu vejo uma falca me seguindo eu faço um quadrado eu olho, pô, um frango vai me roubar eu falei, ah, legal, vai vir um frango só pra me roubar eu vou ficar de boa eu até passei em frente à delegacia da companhia eu falei, vou entrar lá dentro aí eu passei perto, o cara continuou sozinho aí eu parei, fiquei olhando pra ele eu falei, deixa ele vir, né só que tinha um carro, ele tava no telefone com um carro e o carro parou, se descer um cara a hora que eu olhei, o cara tava me enquadrando nossa sabe aqueles bagulho que você vê, aqueles caras assim que é tudo, de tomar arma assim, tá ligado? como? você aponta a arma, o cara vem tomar eu fui fazer isso aí, Joe você foi tomar a arma dele? foi mano, tomei no cu, mano tomou tiro? tomei um tiro no cu puta que maneiro tá que nem aquele meme, mano aí o cara vai fazer, falou eu não sei não, não, que os caras tão errados, né os caras tem que vender o curso dele tem que sobreviver e tal faz aí legal, mas gente, não faz isso não mano, eu treinava isso aí, tá ligado? clave magá clave magá mano, a hora que eu cheguei perto da arma ele disparou nossa aí pegou no meu peito eu tava com o dinheiro no bolso aí conforme eu tava assim, né com o corpo assim o corpo tava pra frente pegou aquela ela desceu aqui em mim entrou na minha virilha e ficou alojada aqui atrás mano, eu caí igual um saco de batata no chão então aí o médico foi lá perto de São Luís me socorreram lá obrigado ao Hospital São Luís tratou eu muito bem não cobrou um centavo nosso muito obrigado fiz uma parte de exame lá e o médico que desceu correndo lá ele fez aquele ultrassono em mim ele mostrou a minha artéria assim bombando e é onde o tiro passou ele falou, ó, um milímetro pra cá não dava tempo de eu descer, né pra te socorrer mesmo assim, um tiro na minha jaqueta até desfiz ela esses dias aí foi em 2009 que eu tomei esse tiro 2010, 2009 e eu tava prestes pra aposentar eu me aposentei em 2012, né eu falei, caralho os 48 segundos no tempo o tiro pegou bem no coração, né, meu ele deu bem no coração, assim e o dinheiro me salvou, né o dinheiro dos caras, né vou ver se eu acho a foto aqui eu te mostro pra você ver tal, pacoteira de 5 mil reais que tava dobrada, né furou todo o dinheiro e desviou, né perdeu a bala, perdeu a força e mesmo assim fiquei 10 dias no hospital fazendo o exame se eu não tivesse dinheiro você tinha morrido tinha, tinha com certeza ele deu bem no 5x que a gente fala, né bem no alvo, né caralho então a gente a gente acha que tem alguma coisa pra cumprir aqui na terra porque, então o pessoal vai tomar vacina vai morrer, não vai eu falei, que se tomei um tiro no peito caralho eu ganhei a vida não ganhei a eternidade quem não eu já vivi já fiz tudo que eu queria fazer já fiz e um covarde morre todo dia aliás, eu nasci morto, né então eu não tinha esse problema, não ok